O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Fotografia significa pintar a luz, é a arte ou a ciência de criar imagens duráveis e tudo isso ocorre por conta de um fenômeno, a câmara escura. No looks de hoje você viaja nessa experiência e conhece um pouco mais do instrumento que congela momentos marcantes e está presente no nosso dia a dia. Oi, meu nome é Adriana, sou estudante de engenharia elétrica e hoje estou aqui para explicar sobre o funcionamento do olho humano. O olho humano ele capta uma imagem em formato de luz e essa imagem passa por lentes e depois é projetada na retina. A ciência geralmente se inspira na natureza e como ela funciona. Dessa mesma forma a câmera fotográfica é inspirada no olho humano. Eu vou mostrar um experimento no nosso projeto que simula a câmera fotográfica. Foi feito um projeto de uma câmera fotográfica e é o mesmo funcionamento do olho. A lente é como se fosse o cristalino e dentro tem a parte branca que irá aparecer uma imagem invertida que é como se fosse a retina. Esse experimento pode ser facilmente feito em casa também. A câmara escura tem sido fonte de fascínio há milhares de anos, mas foi só a partir do século 14 que ela começou a ser utilizada e se popularizou enquanto entretenimento. Ela era usada para observar eclipses e para desenhar paisagens. Seu princípio brinca com o claro e com o escuro e é mais fácil de fazer do que você imagina. Então agora chegou a vez de você mesmo criar a sua câmera, a base da câmera fotográfica. Vamos lá? Você vai precisar de uma caixa de papelão retangular, uma lente, essa daqui por exemplo foi desmontada de uma lupa comum, papel vegetal, cola branca em bastão, régua, lápis e tesoura sem ponta. O primeiro passo é cortar a caixa ao meio, deixando um dos lados com mais ou menos 20 cm. Agora marque a lente com o lápis na parte da frente da caixa. Depois é só recortar o círculo um pouquinho menor do que a marcação. Vale colar as orelhas da caixa para firmar a lente, que vai ficar exatamente aqui. Então recorte as laterais de uma das metades da caixa, isso vai ajudar a encaixar um lado no outro. Agora pegue a outra parte e cole o papel vegetal pelo lado de fora. Então tudo pronto. Chegou a hora de unir as duas partes e testar. Para focalizar a imagem basta mexer a caixa de fora um pouco para mais perto ou para mais longe. E uma dica, quanto mais claro estiver o local para onde você apontar a câmera, melhor. O programa de hoje fica por aqui. Vale dizer que o LUX é uma parceria entre a UFPR TV e o Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Na semana que vem tem mais experimento, mais ciência, cor e luz. Até lá! E saying, derenou você... Blockáse a escritoria do queza esse problema. Também rto no meu lassen de tudo. Até lá! Mas para fühlar as duas longtemps... Esperem que ir deixasse colocar tudo Rings Cuka, перепواiva do Você fikir comentários.